O Ministério Público de Rondônia entrou na Justiça denunciando cinco grandes empresas de Rondônia por crimes de sonegação fiscal. Segundo as investigações, as empresas causaram mais de 47 milhões de prejuízo aos cofres públicos. Os nomes das empresas não foram divulgados, mas o MP informou que elas são dos segmentos de transporte terrestre interestadual e intermunicipal, gases industriais, industrialização e comercialização de água mineral e de panificação. A ação pede aplicação de penas que podem ultrapassar dois anos de detenção e multa aos representantes legais das cinco empresas. O MP pede ainda que a Justiça imponha valores de reparação aos réus para que eles sejam condenados a pagar pelos danos causados aos cofres públicos. O ponto de partida das investigações foi em 2019, quando a Secretaria de Estado de Finanças, a ser fim, fez o levantamento das maiores devedoras do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, do estado de Rondônia. Em nota, o promotor de justiça, Atila Augusto da Silva Salles, informou que em vez de recolher o ICMS recebido dos consumidores dos produtos ou serviços, os responsáveis pelas empresas se apropriaram desses valores, reinvestindo-os no próprio negócio ou fazendo retiradas.